Música Sabadão, estamos chegando com o Globo Esporte, hoje é folga da nossa joia Thiago Medeiros, então vamos juntos, boa tarde pra você, pra começar falando do Santa, né, que passou o trator no Ipiranga do Amapá, o jogo foi lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, o clube se classificou pra segunda fase da Copa do Brasil, e Pipico tava inspirado demais. Copa do Brasil, a competição que é o retrato do país. Eu disse pra garotada que é o momento deles, uma garotada nova, cabe a eles mudar esse destino nosso, de toda essa dificuldade que nós tivemos, mas eu acho que com a força e a vontade desse grupo a gente pode dar a volta por cima. Não foi nada fácil para o Ipiranga do Amapá, norte do Brasil, fazer esse jogo contra o Santa Cruz em Mesquita, no Rio de Janeiro. Viajamos pra Goiânia, não teve o jogo, voltamos pra Amagapá, mais sete horas de viagem, descanso tivemos zero. O time tricolor pouco sabia sobre esse adversário. Um desafio muito grande, a gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar do Ipiranga, mesmo a gente não tendo muitas notícias em relação ao time deles, mas esse é o charme, né, a gente procura encarar assim, o charme da Copa do Brasil é esse. E com os jogadores, também não é de fazer médio. O Chiquinho falou, pô, professor, tá muito quente, aí ele ficou bravo, se tá sentindo, me avisa que eu te tiro. Bem, Pipico teve mais trabalho pra dar essa assistência pra Alain Cardoso. Brilha a estrela de Alain Cardoso! Alain Cardoso, todo romântico na comemoração, fez coraçãozinho e tudo. A equipe mostrou que tem qualidade, tem potencial, que esse é o espírito, né, e agora é descansar, que nós temos agora um clássico importante pela Copa do Nordeste, então esperamos aí fazer um grande jogo também lá. Rapaz, que classificação tranquila, né? Agora o Santa pega o Cianorte do Paraná na segunda fase, o jogo já tá marcado, vai ser dia 13 de abril, lá no interior do Paraná. E o retrô, hein, gente? O que dificultou a vida do Corinthians, foi valente, empatou o jogo, mas uma bola no travessão decidiu a eliminação na Copa do Brasil, vamos ver. Cinco anos de fundação, contra mais de um século de história, um estreante, contra o dono de três títulos. Mas se tem uma competição em que tradição não ganha jogo, é a Copa do Brasil. A partida entre Corinthians e retrô foi a prova disso. O caçula do futebol pernambucano teve uma baita chance de abrir o placar. Gelson perdeu esse gol de cara com o goleiro Cássio. Gelson aparece entre os zagueiros pra tocar pra fora, que chance teve o retrô! E o Timão conseguiu balançar a rede numa bola parada. Olha a cobrança de falta do Otero. Golaço do Corinthians! Ela sobe e cai de repente, atrás da barreira, sem chance. Quem achava que logo logo o Corinthians ia aumentar a vantagem, garantir a classificação, achou errado. Teve uma coleção de chances perdidas. Até que aos 37 do segundo tempo, Michael Félix empatou o jogo. Retrô vivasso na briga. Gol! Do retrô! Apertou, apertou o retrô até empatar o jogo! Terminou assim o tempo normal, um a um. E a vaga pra terceira fase seria decidida na base da emoção, nos pênaltis. O problema é que logo na primeira cobrança do retrô, Gelson acertou o travessão. Ele mandou uma pedrada, pegou no travessão! E ninguém mais errou, nem do Corinthians, nem do retrô. Fagner cobrou o último pênalti e marcou o gol da classificação corintiana, 5 a 3. O Timão vai pra terceira fase e espera um adversário que será definido em sorteio. Já o retrô caiu de pé. A gente soube se portar bem, a gente teve mais posse de bola. Foi muito mérito do Otero ali, tirando isso eles quase não criaram, foi só bola parada. Bola pra frente e que Deus abençoe eles na frequência e que Deus nos abençoe também. Parabéns pro retrô que competiu muito. Olha, amanhã no Esporte Espetacular tem uma história pernambucana que é emocionante. Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez vão contar pra gente agora. Oi, Feras! Boa tarde! E aí, Diogo Marques, tudo bem? Ó, amanhã a gente vai mostrar um projeto que já ajudou mais de 3 mil crianças. É o Milan do Recife. Você vai conhecer o idealizador do projeto, o Evinho, um apaixonado por futebol. Tá com a bola, Tata? Vai, Caíte! Vai, Caíte! Vai, Caíte! Vai, Caíte! Vai, Caíte! Isso! Ah, meu filho, esse jeito não dá, não. É amanhã... No Esporte Espetacular. Vamos falar de campeonato pernambucano. Hoje o líder entra em campo, o jogo é estadual, Náutico e Vitória jogam nos Aflitos às 7 da noite e o jogo vai passar pra você ao vivo. No Esporte TV, o Timbu tá bem, 100% de aproveitamento, mas tem um cara por lá que tá com saudade de fazer gol. Três jogos, três vitórias, liderança do campeonato e nove gols marcados nessas três partidas? Gol do Náutico! Mas nenhuma bola na rede veio dos pés desse aí. O meia Jean Carlos é titular desde a primeira rodada, mas o gol ainda não veio. Claro que incomoda, né? Me deixaram gostar de fazer gol na temporada passada, então incomoda sim. Eu acho que eu tô buscando ali todos os jogos, né, pra poder sair desse gol, mas sem ansiedade nenhuma, até porque o importante é estar participando dos gols com assistência ou participando das jogadas. A temporada passada foi a que Jean Carlos mais balançou as redes na carreira e a que mais jogou também. 13 gols em 49 partidas. E isso quase atrapalha a continuidade dele no Timbu, porque chegou proposta. Chegou, chegou sim, né? E era uma proposta muito boa pra mim, financeiramente era muito boa. Só que os valores pro Náutico não agradou, né? Então, como eu deixei bem claro, né, desde a minha primeira renovação, que quando aparecesse alguma coisa, teria que ser bom pra mim e pro clube. Ficou no clube e deve ser titular pela quarta vez na partida de hoje à noite, contra o Vitória no Estádio dos Aflitos. Que vale pro Timbu a manutenção na liderança do Campeonato Pernambucano. Jean segue atrás do primeiro gol na temporada, mas vamos combinar. E até agora, não tá fazendo falta. Eu não marquei ainda, mas o Kiesa tá muito feliz aí no começo da temporada com os cinco gols, o Eric também vem fazendo gols. Eu acho que isso nos deixa muito felizes. Eu acho que independente, né, a gente tá marcando gol ou não, acho que o mais importante é a gente vencer. É, né, onde todos ganham com isso. Agora, um convite pra você. Esporte e Central, amanhã, 4 da tarde, vai passar ao vivo aqui na tela da Globo. Será que o torcedor do Leão ainda lembra a sensação de ganhar um jogo, hein? A última vitória já faz mais de um mês. O esporte que emociona. É, mas a última grande emoção que o torcedor viveu foi quando o esporte se livrou do rebaixamento pra Série B do Campeonato Brasileiro. E a última vitória, torcedor, você lembra quando é que foi? Dia 24 de fevereiro, justamente na estreia do Campeonato Pernambucano. E de lá pra cá, quanta coisa aconteceu, né? Quando o esporte conseguiu a única vitória dessa temporada, o clássico Brasil e Argentina ainda estava confirmado na Arena de Pernambuco. A Copa do Brasil de 2020 ainda não tinha um campeão. E não tinha rolado apagão e nem decepção do esporte contra a Juazeirense. E naquele 24 de fevereiro, a diretoria nem tinha renovado com a maioria dos jogadores. Ninguém sabia se Tiago Neves ficaria na Ilha do Retiro. É, no 3x1 em cima do Vera Cruz, um certo torcedor terminava de desenhar a tatuagem de Jair Ventura. Detalhe que o treinador não estava naquela partida. Ou seja, sob o comando de Jair Ventura, não teve nenhuma vitória nessa temporada. Será que bateu a arrependimento? Em nenhum momento eu tive arrependimento. Eu quero deixar isso claro. E eu também não acho correto a saída de Jair Ventura agora, né? Mais de um mês desde a única vitória do esporte em 2021. 22,2% de aproveitamento. O pior de todos os times da Série A, com exceção do Atlético Paranaense, que só disputou uma partida na temporada. Para encarar o central amanhã, Jair Ventura vai ter quase todos os jogadores à disposição. Só Leandro Bárcia e Marquinhos seguem se recuperando de lesão. Ontem, Trelles foi confirmado no BID, o boletim informativo da CBF, e já pode estrear amanhã. É muito bom quando você tem grandes jogadores na sua posição. Eu acho que o nosso time hoje tem vários jogadores em cada posição muito bons. Então eu acho que isso vai fazer que o nível do time cada vez cresça. Enquanto isso, o tempo está passando. Março vai chegando ao fim, e amanhã o esporte tem mais uma chance para não passar um mês inteiro em branco. A saudade da vitória está grande dos dois lados, né? Porque o central, adversário do esporte, ainda não venceu. Vamos falar da patativa? Lembra que tomou 5 do Náutico, empatou com o Santa Cruz? Pois é, esquece esses dois jogos, porque por lá já mudou tudo. Maviã Barbosa, vai contar para a gente agora. Fala aí, Maviã. Fala, Diogo. Boa tarde para todo mundo ligado no GE. Olha só, esse time do central que vai jogar amanhã contra o esporte, é bem diferente daquele que foi goleado por 5 a 0 pelo Náutico na estreia, e que empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz. 12 jogadores foram dispensados, e 12 foram contratados depois daqueles dois jogos. Então, com essa formação, o central empatou com o 7 de setembro em 0 a 0, e perdeu um amistoso no último sábado para o Campinense por 1 a 0. O central teve uma folga de mais de 10 dias na tabela, aí o técnico Pedro Manta usou esse tempo para tentar dar mais entrosamento à equipe e também recuperar os jogadores que estavam parados. Esse time tem alguns jogadores conhecidos. O goleiro Aleph, por exemplo, lateral direito Nininho, que passou pelo Santa Cruz, o volante João Vitor, que também passou pelo esporte. O central, que está buscando a primeira vitória no campeonato, tem apenas dois pontos. E, Diogo, a última vitória do central em cima do esporte foi em 2018, momento bem especial para a torcida, vitória da semifinal do campeonato pernambucano por 1 a 0. E a última vitória em cima do esporte na Ilha do Retiro faz mais tempo, lá em 2006, goleado do central por 4 a 1. É isso, um abraço, boa tarde. Valeu, Maviã, intervalo chegando. Daqui a pouco tem notícia para a torcida do Santa. A tabela da Série C foi divulgada pela CBF. E tem também o desafio Gigantes de Nazaré, que vai reunir uma turma de surfistas que não tem medo desses paredões de água aí. Meu Deus do céu, o Globo Esporte volta já. Vamos com a novidade sobre a terceira divisão do campeonato brasileiro. Assim como nas séries A e B, a Série C também vai ter limite de troca de técnicos ao longo da temporada. Cada clube só vai poder ter até dois treinadores. Além disso, saiu a tabela do campeonato. O Santa começa assim, ali é o Manaus, que o Santa começa jogando fora. Na segunda rodada pega o Floresta, no Arruda. E na terceira rodada pega o Ferroviário, fora de casa. Lá no nosso site, ge.globo, tem a tabela completa. Amanhã tem o último evento do verão espetacular. O desafio das ondas gigantes de Nazaré, lá em Portugal. Ondas que desafiam surfistas mais corajosas do mundo. O lugar onde é possível ver, sentir e ouvir o poder da natureza é assustador. Mas por incrível que pareça, esse é o local ideal para quem está em busca de estabelecer um novo recorde. Coragem e talento que podem mudar a vida de um surfista. Surfar uma onda gigante, bater um recorde para um surfista de ondas grandes, um profissional de ondas grandes, pode ser um momento decisivo da carreira dele. Ele pode começar a ser o novo detentor do recorde, entrar no Guinness Book. E aquilo com certeza vai dar uma impulsionada muito grande na carreira dele. Atualmente, o recorde de maior onda surfada na história pertence ao brasileiro Rodrigo Cocha. Apesar de tanta importância, ainda não existe uma forma de medir o tamanho exato de uma onda grande. Nós temos que medir essa onda na zona de arrebentação. É um lugar com uma hidrodinâmica extremamente grande. Que sensor que vai ficar ali no fundo paradinho, ou que boia que vai ficar ali paradinha. Por enquanto, a melhor solução é usar cálculos matemáticos em cima de imagens registradas. A principal referência utilizada para medir uma onda é o tamanho do próprio surfista. Sem isso, fica ainda mais difícil. Por exemplo, imagine que eu esteja dentro de uma onda. Eu tenho 1,85m de altura. E aí é preciso calcular quantos Guilhermes cabem entre a base e a crista da onda. Essa é a melhor forma e até parece simples, né? Mas mesmo assim, ainda falta precisão. Parece simples, mas não é. Porque existem fatores importantes que influenciam o cálculo. Como o ângulo da filmagem e os centímetros que o surfista perde por estar agachado na prancha. O questionamento, a tensão entre os surfistas, a incerteza, as polêmicas são enormes. É como se o Usain Bolt tivesse acabado de correr os 100 metros e você falasse, não, eu não sei se ele bateu o recorde, eu não sei qual a velocidade que ele correu. O brasileiro Lucas Chubo está vivendo essa expectativa desde outubro do ano passado. E vamos concordar que não é à toa. Isso aí fica na mão dos juízes, na mão das medições. Para mim, ela foi a maior onda da minha vida. Com certeza, se for quebrar recorde, eu estou aqui amarradão. O resultado oficial deve ser divulgado até o fim do primeiro semestre. Mas amanhã, nos Gigantes de Nazaré, a gente vai mostrar um primeiro cálculo feito em cima dessa onda assustadora. O surf de ondas grandes, um recorde, depende mesmo da matemática. Mas acima de tudo, da sobrevivência. Tá louco, eu não tenho a menor coragem. Ó, amanhã, futebol ao vivo aqui na Globo. Segunda-feira, Globo Esporte de volta, porque o de hoje acabou. Thiago Medeiros volta também na segunda. Tchau, gente, bom fim de semana. Tchau, gente, bom fim de semana.